PEDRA BATA A PORTA DA MINHA SOGRA NÃO SE PODE NAMORAR DE DIAS SÃO VELHAS SÃO VELHAS AO SOL À NOITE SÃO QUEMS A LADRAR A LÍNGUA DA MINHA SOGRA TEM DOIS METROS E QUARENTA É DE SAL AMARGO DE SAL MUITO AMARGO NÃO SE ESTRAGA COM PIMENTA A LÍNGUA DA MINHA SOGRA A LÍNGUA DA MINHA SOGRA A LÍNGUA DA MINHA SOGRA AMANHA VAMOS CAIXAR OH AI AI O MEU AMOR É PEAR NÃO LEVO NEM PRATA NEM OURO OH AI SÓ UM ANEL NO VINHO ENFOLHA SÃO SÁS SÁS TOMA LÁ MÁS PEDRA BATA PEDRA PEDRA E PEDRA E FÁS SÁS SÁS TOMA LÁ MÁS PEDRA BATA PEDRA E PEDRA E FÁS SÁS AMANHA VOU-ME CAIXAR MINHA MÃO ME DEU ROPA AI ESTAMOS NO VERÃO AI ESTAMOS NO VERÃO COM UMA PERNA TÁ PARA OUTRA SÁS SÁS MINHA MÃI PARA MEU CAIXAR PROMETEU-ME TRÊS OVELHAS AI UMA ERA MANCA AI UTRA ERA SEGA A OUTRA NÃO TINHA OURALHAS FÁS 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 TOMA LÁ MÁS PEDRA BATA PEDRA FÁS 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 Legenda Adriana Zanotto